Salve, galera! Beleza? A Machine Playz aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, estamos aí num jogo novo, o Firefighting Simulator aí, simulador aí de bombeiro, vamos apagar vários incêndios aí, olha o nome do cara ali, né, o Zé Palito, né, fi? GQ Games, Zé Palito. Eu sou Zé Palito em tudo que é lugar, mano, eu não conheço mais isso, não. Beleza. Esses dias aí estavam me chamando de Zé Palmito, mano, eu falei, não é isso não, é Zé Palito, mano. Zé Palmito. Beleza, vambora então. É você que tá dirigindo aí? É, só deixa eu ligar o sirene. Deixa eu ver se dá pra abrir o mapa aqui, alguma coisa? Não dá, ó. Responda aí ao chamado de emergência. Ali, imagine, ó, segue o GPS, mano. Vamos lá, solera, fi, solera. Será que é a inteligência artificial que tá pilotando esse caminhão da frente? O da frente provavelmente é. Vamos, fi, vamos, vocês aí tem que dar espaço. Pine, aí, ó, acidente de trânsito aí, mano. Tenta entender que foi o caminhão da frente que bateu nos carros. Ô, machine. Hã? Eu vi você batendo no outro caminhão de tropeiro, mano. Não, foi o outro ali que bateu, fi, vambora. Beleza, mano. O cara é mentiroso ainda, olha isso, mano. Beleza, ó. Que isso, mano? É, agora deu ruim. Deixa eu dirigir, mano, pelo amor de Deus. Não, não, fi, vambora, fi. Vambora. Nossa, mano. A intenção é responder ao chamado aí, o cara tá aí cometendo mais... Ó lá, ó lá. Vambora, fi, os caras... Para de bater no caminhão, mano. Meu Deus, cara. Tenta entender que esse caminhão tá muito lerdo, fi. Então, ó, corta pela contramão ali e já entra na frente dele, ó. Mas sem se acidentar, né, ó. Ó, curvona pra direita, entra sem frear. Pode confiar. Nossa, mano. É, vambora. Olha lá, ó. Ah, na impressão minha, os caras tão abrindo o caminho. Tão, estão abrindo o caminho. Tenta entender que eu fazia isso aqui no GTA. Aí os caras abriam espaço e batiam nos outros carros do lado, beleza? Isso daí já é um ponto positivo, ó. E o da hora desse jogo, galera, é que, tipo assim, tem várias paradas reais, tá ligado? Tipo, mano, é um simuladorzão top mesmo, tá ligado? Você consegue chegar lá no local que tá tendo incêndio e dar comando, tá ligado? Para os outros bombeiros, né, Machini? É, pra eles ajudarem. Tenta entender, pra tu ver que o outro caminhão tá tão nerd que cadê ele? Então. E sem contar, quer ver, ó, ô, Machini? É. Vai lá, ó, responde a chamada aí. Vai dirigindo até o lugar lá da emergência, ó. É, eu tô dirigindo, mas é longe. Viu, galera, eu já tô dando comando pro bot aí, ó, pra ele poder ir pro local do incêndio lá, ó. Bot, bot é o C, fi. Que tá fazendo nada, só tá aí, só. Não tem o que fazer, mano, ó. Pior que eu não consigo nem apertar nenhum botão aqui, mano. Esse caminhão é muito lerdo, fi. Mas eu queria entender, por que é você que pilota e não eu? Porque eu devo estar com o comandante, só pode ser. Beleza, então quer dizer que você que dá os comandos pra mim, ó. Eu que sou o bot, mano. Beleza, galera. Vão lá, fi, vambora. Nossa, mas esse caminhão é lerdo, hein. É, mano. Esse caminhão aqui é muito lerdo, fi. Olha. Chegando já. Ó lá, já dá pra ver no fundo lá a fumaceira, ó. É, ó. Vamos ver. Nossa, mano. Vambora, fi, sulera, fi, sulera. Victoria Springs. Ó, curva pra esquerda, Machines. Se prepara aí, fi. Meu Deus. Nossa, mano. Achei o que não ia fazer, né? Eu achei que você ia tombar, mano. Vambora. Eu acho que você queria fazer sem frear, só que em cima da hora você viu que não dava e mudou de ideia, né? É, não deu mesmo. Eu ia fazer... Será que nós vamos ser os primeiros a chegar no local ou já vai ter algum caminhão lá? Vai ficar... Vai chegar só amanhã. Dependendo dos nossos companheiros de trabalho, né, ó. Já era, mano. Vai chegar só amanhã lá. Ó, já para, já bloqueando a rua, mano. Ó, tem um caminhão aqui já. Ah, não, ó. Tem local certo pra parar, velho. Vambora. Beleza. É, a gente não foi os primeiros a chegar, ó. Já tinha um caminhão aí dando apoio. Beleza. O incêndio tá... Começou ali, ó. Vamos lá, vamos abrir as caçapas. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar aberto aqui, ó. Pra pegar o equipamento aqui do outro caminhão também, ó. Tá. Eu vou dar um comando pro rapazinho aqui pra ver se ele abre a porta aqui pra nós. Tá. Cadê aquela mangueira vermelha, machinho? É, tá aí, ó. Tá. Você pega a sua aqui? Olha lá, o outro rapazinho. O que que ele tá fazendo? Só deixa eu ver o que que o rapaz tá aprontando lá. Ó, você tem que remover a boca, conecta ali. Aí o que que faz, galera? Tem que pegar a cabeça da mangueira aqui, ó. Vamos lá. Aí conecta na mangueira agora, ó. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Ele ligou no hidrante, machinho, aquela mangueira amarela? Ligou, ligou, ligou. Pera aí. Agora conecta aqui. Vamos lá, vamos dar um comando pro bicho. Ó, deixa eu pegar. Deixa eu ver se essa porta tá aberta, mano. Beleza. Não, tem que pegar o machado ali, machinho. Eu mandei o rapazinho abrir, fi. Vambora. Ah, até ele abrir, ó. Ó lá, foi abrir, foi abrir. Abre lá pra nós, fi. Abre lá, maluco. Peguei, peguei da mão dele. Eu abro, machinho. Deixa eu ver. Ó lá, abre isso aí. Peguei aqui o pé de cabra, ó. Abri. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou quebrar as janelas aqui. Pra poder dar uma ventilada. Tenta entender que ele tá te seguindo, belê. Rapaz, pega a mangueira aqui, ó. Eu tô... Eu tô... Aí. Eu já tô apagando aqui, já. Peguei a mangueira, machinho. Eu vou tentar mandar ele apagar o incêndio aí também, mano. Acho que é só apontar lá, né, ó. É. Ó, ele me chamou de comandante, velho. Beleza. Ele pulou a janela, mano. O que é isso? Tenta entender que ele pulou no meio do fogo ali, belê. Mano, mas ele tá apagando, tá? Ele tá com o extintor de incêndio ali. Mas tem mais um rapazinho. Não, ele tá com a mangueira. Eu dei o comando pra ele pegar a mangueira, ó. Ele é, mas tem mais um rapazinho lá. Isso aqui é o... É aquele negócio do ar-condicionado, ó. Ô, machinho, tem que desligar a parte elétrica, mano. É, e agora vai... A viação tá saindo daí de dentro, ó. Vou quebrar as janelas aqui só. Peraí, mas eu tô apagando aqui, fi. Tá, eu vou quebrando as janelas enquanto isso, ó. Desligue lá, ó. A parte elétrica. E tem uma vítima incapacitada no banheiro, mano. O banheiro deve tá por aqui. Onde é que tá esse fogo? Deixa eu abrir a garagem aqui, mano. Peraí. Apagando tudo aqui já. Aí, abri. Você viu onde que é o banheiro? Achei a porta aqui, achei a porta aqui. Eu acho que é essa aqui, ó. O que que eu tô? Aqui é o banheiro, não é? Tá aqui, ó. É. Achou, achou o cara? Acho que tá aqui a porta. Deixa eu abrir pra ver se é essa daqui... Pô, fi, abro... Esse daqui é o... Que porta, machinho? Tem porta aqui não, doido? Aqui, fi, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma porta, ó. Mas tem que apagar esse fogo de cima porque não tá dando pra enxergar nada. Tem porta aqui mesmo, ó. Não, mas é a porta da cozinha, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê ele? Aqui, ó. Aqui nessa daqui, ó. Tô tacando água nela. Ô, machinho, isso daí é o interruptor, mano. Não, a porta azul aqui, fi, ó. Tem porta, mano. Beleza. Ó o cara, o cara... O cara apontando pro interruptor aqui achando que é a porta, mano. Meu Deus, velho. Beleza, tem que entender que não dá pra ver, beleza? Tanta fumaça ali, não dá pra ver. Cadê a vítima, mano? Ó, tem que desligar a parte elétrica, mano. A gente ainda não conseguiu fazer isso. Deixa eu ver se dá pra... Ó, cadê os fios, mano? Ai, ai, toquei, mano. Toquei, mano. Nossa, escutei alguém gritando aí agora. Ei, 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 ei. Nossa, mano. Cadê a fiação, velho? Tem que achar o gerador da casa aqui, o... A caixa, tá ligado? De energia, ó. Nossa. Só que tem que apagar o... Aqui, achei, achei. Só que tem que apagar o incêndio pra poder andar aqui dentro, né? Desconectei a energia, machinho. Aê. Tá top agora. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar a outra mangueira, vou conectar aqui no caminhão pra poder te ajudar a apagar ainda. Pede ajuda do Gervanço que tá parado lá na rua, tem mais um lá parado, ajuda. Olha lá, ó. Aê. Pelo amor de Deus, vou ter que dar um negócio na mão dele pra ele fazer alguma coisa, mano. Cadê as cabeças da mangueira, fio? Acabou. É duas, só. Deixa eu ver se tem mais aqui no caminhão. Deve ter mais, pelo outro lado lá. Tem, tem, tem. Aê, ó. Ah, esse cara é muito preguiçoso, mano. Nossa, aquele... Ah, não é possível, machinho. Pede pra ele pegar o extintor, então. Ele, mano, ele não quer fazer nada. Ó, fio, ó. Cadê o extintor, mano? Nossa, pelo amor de Deus. Eita, o cara não quer fazer nada ali, fio. Nossa. Eu acho que é a primeira vez que ele tá trabalhando, mano. Ele deve tá com medo, alguma coisa, ó. É, fio, porque eu não enxergo mais nada aqui dentro. É muita fumaça. Ó, eu acho que o que eu... Esse daqui é você que controla, machinho. É você que controla ele. Não, eu tô controlando, é o outro. O que tá dentro da casa foi eu que dei o comando, fio. Ó lá. Quer ver ele vir pra cá, fio? Aí, ó. Meu Deus. Volta pra lá, rapaz. Vai apagar o incêndio, doido. Pronto, fio. Ajuda eu aqui, cavalo. Meu Deus do céu. Ó, pronto. O outro tá indo, fio. O outro tá indo agora. Boa, boa, boa. Eu falei pra você que era você, ó. Não, mas... Não é... Não, eu não. Eu dei a mangueira ali e ele começou a apagar o fogo lá agora. Olha aí, olha os dois aí. Esse banheiro, velho, que a gente não achou ainda, mano. Espera aí. Eu acho que é aqui, ó. Vítima incapacitada no banheiro, ó. Não tem, velho. Eu não achei. Achei, é aqui, ó. Não é no banheiro, é no quarto. Achei. Tava aqui, ó. Você é louco. A tradução do cara tá demais, hein, mano. É, tava no banheiro. Meu Deus, velho. Tava no banheiro. O cara falando, tava no banheiro. Tava no quarto ali. Tava no quarto. Eu confundi, mano. Eu vou levar lá pra pessoa lá na maca lá, que a ambulância tá esperando. Vamos lá, vamos lá, ó. Já vou apagar aqui. Agora tá os dois aí apagando o incêndio, não tá? Pronto, fio. Entreguei aqui pra ambulância. Entreguei ali na ambulância, beleza. Tô apagando aqui dentro. Ó, o Fares, tem que apagar agora, né? Eu acho que... Acho que é o que falta é apagar ali os incêndios. Eu vou pegar o incêndio de incêndio aqui. É isso aí, ó. Tem que só apagar o incêndio agora, ó. Já desativei a parte elétrica da casa. Não vai ter risco nenhum. Pode tacar água em tudo, ó. Beleza. Mas na cozinha não tem problema, né? Porque se tiver com a panela lá, o... Então, na cozinha eu não... É, tem que ver se tá pegando fogo, mano. Porque se tiver panela com óleo lá, a gente não pode tacar água, não. Tem que ser misturado. É... Deixa eu ver aqui. O fogão tem uma chaleira só. Ah, só tem uma chaleira só. Tem uma chaleira aqui no fogão só. Ah, então tá de boa. Eu acho que é isso, Machini, ó. Apagou aqui. Nossa, é isso aí que falta, provavelmente. Aí, ó. Objetivo concluído. Objetivo completado. Aí, ó. Tá brabo. Deixa eu largar o equipamento aqui. Tá brabo os caras. Eu saí ali pra fora ali que já precisamos respirar, filho. Um pouco. Aí, ó. Ufa. Salvamos a pessoa, hein, galera. Graças a Deus, mano. Tenta não confundir um interruptor com a porta. Nossa, e o cara confundindo o banheiro com o quarto aí, ó. Pelo amor de Deus, mano. Nova missão, filho. Vamos lá, então. Açulera. Quatro quilômetros, ó. Lakeview Park. Vamos lá, gente. Sim, 50 e 30 quilômetros. Vambora. Onde será que se passa esse jogo, mano? Qual o lugar dos Estados Unidos, mano? Isso aqui parece... E é que é nos Estados Unidos, né? Tipo assim, isso aqui parece, tipo, nevada, tipo, coisa de nevada lá. Me lembrou um pouco o aspecto de Vegas, tá ligado? É, mas é isso aí mesmo. Top, ó. Vamos lá, açulera. Ó, já dá pra ver a fumaça lá no fundo. Eu achei que era no prédio, mano, mas não é não, ó. Ela tá um pouco pra trás, ó. Calma aí, filho. Porque esse caminhão aqui, o cara freia, ó. Ó lá, ó lá. Nesse momento, estamos passando aqui na frente das lojas americanas, né, ó. É a Marley Modas aqui, machinho, ó. Deixa eu ver o que tá escrito, ó. Marley Modas, ó. É isso, ó. Pela alguém aí pra ver. Bora. É, não que isso seja certo, né, Marley. É pra testar o jogo, galera. Não, mas não vamos fazer direito. Vamos fazer direito. Não atropela ninguém. Não vamos fazer direito. Vamos lá, açulera. O cara não consegue esquecer aí, você é louco. Vamos lá, açulera, filho. Açulera. Esse caminhão tá lerdo, hein. Tá nada, ó. Você já peneirou o outro lá, filho. Ah, filho, mas é... Olha lá, 60 milhas. Tinha que ter umas 300 milhas, filho. Tava bom o dedo. Você é doido? O cara quer... Quer colocar o motor de Lamborghini no caminhão daqui a pouco. Mas o jogo tá bonitão, hein, Marley. Fala aí. Nossa. Vamos lá, filho. Vamos lá. Tá da hora. Olha a água aí, a água aí, ó. Olha. Será que se nós sacamos o caminhão ali dentro d'água, acontece alguma coisa? É, eu só acho que cancela a missão só. Só isso, mano. Nada além. Ah, mas o que que lavou o caminhão depois, né? Depois de trabalhar tem que lavar. Ah, beleza. Certeza, ó. Um quilômetro e meio, machine. Ô, mas, ó. Você já percebeu, ó, que aqui os carros não jogam tanto no acostamento? Acho que é por causa do espaço também, né, ó. Também. Olha as ruas do jeito que é. As duas são mais apertadas. Olha os leões do lado direito aí, ó. Oxi. Pô, da hora o cenário do jogo, pelo amor, velho. Meu leão. Tipo assim, galera, a gente não tem a liberdade pra descer do caminhão, andar, que é onde a gente quiser, tá ligado? Mas é como se fosse o modo livre sem ser modo livre, né, mano? É, por aí. Mais ou menos. É mais ou menos isso, ó. Eu gostei bastante, velho. Ah, tamo cheio. Esse daqui tá mais da hora que o flashing lights, machine. Ah, tá. Ele tá bem mais legal que o flashing lights. Ah, a única coisa assim do flash lights que nós usávamos na ambulância, ele dava tipo, aquela vez que eu deixei a porta aberta lá pro paciente tomar um ar e o paciente saiu voando lá, aquela vez lá. Cê é louco. Machine, além de ser o socorrista, ele já dava lá o veredito, né, o que o cara tinha que fazer pra melhorar, ó. Mas tava precisando tomar um ar aquela vez, por isso que eu deixei a porta aberta lá. Tava assim, ó. Porque o ar-condicionado da ambulância não tava funcionando. Ó, ó, logo aqui do lado já tem um campinho aqui, ó. Nossa, tem até o carro da polícia aí, ó. Acho que é de futebol americano, ó. Carro da polícia, ambulância, ó. Mas tá no que você, Ed. Eu acho que tá na parte de trás lá, ó. Vamo lá, vamo lá, hein, né. Vamo lá apagar fogo aí, porque tá difícil, fi. Vamo ver o que que é. Será que o fogo tá no segundo andar, mano? Deixa eu dar uma avaliada. Deixa eu ver. Pera aí que eu já vou pegar o... Tem escada aqui, ó. Já vou subir a escada pra ver. Vambora, fi. Tá. Eu vou levar o machado aí pra poder quebrar as janelas aí, machine. Tá no segundo andar, tem vítima aqui, ó. Já dá pra tirar a vítima pela janela. Pode tirar, então. Se quiser jogar ela daí de cima, eu pego. Beleza. Tenta... Só que traz o machado pra nós aí, porque... Tem duas vítimas. Caramba, eu quero conectar o negócio, eu não consigo, mano. Tem uma vítima aqui... É... Nossa, isso aqui é um quarto ou um banheiro? Pera aí, pera aí. Cadê o machado? Eu preciso ajudar aí. Tá, vamo dar um... Chamar o Gervantes aqui pra dar uma ajuda pra nós. Eu já vou quebrando as janelas aqui pra poder fazer a ventilação, ó. Beleza. Você tá sem aí, né? Eu acho que não sobe a escada. Aí. Você entrou já? Não, eu tava lá em cima. Deixa eu ter que dar o comando pro rapazinho aqui, ó. Porque senão ele não ajuda, fi. Aí, quebrei a janela. Vai lá, fi. Ajuda nós aí, por gentileza. Tem duas pessoas aqui, ó. Duas pessoas inconscientes aqui, uma em cada quarto, imagina. Esse da direita aí é um banheiro, beleza? Agora não é quarto, é banheiro. É isso, por isso que eu confundi aquela hora. Os nomes são muito parecidos, galera, ó. Uma no banheiro e a outra no quarto, ó. Mano, eu quero ver pro cara descer essa escada aqui com a pessoa nas costas, mano. Beleza, o outro foi... Olha a mangueira bugada, mano. Beleza. Aí, ó. Olha lá. Sobe lá pra pegar outra pessoa lá, fi. É, eu tava esperando o outro. O rapazinho abriu ali embaixo, ali o... Você já colocou os dois bombeiros aí pra trabalhar, ou...? Um já foi... Um tá apagando fogo, tá apagando fogo. O outro tá ali embaixo. Tá, eu chamei ele aqui, ó. Eu vou dar uma mangueira na mão dele, ó. Coloquei a vítima na maca aqui. Vamos lá. Falta mais uma, hein. Aí, ó. Tô levando. Eu preciso pegar a cabeça aqui da... Tem que abrir essas caçapas do lado. Cadê a caçapa aqui? A cabeça da mangueira, ó. Deve tá no outro... Deve tá no outro caminhão ali, naquele que nós veio. É, eu já tô caçando aqui. Eu tô caçando aqui. Pronto, entreguei a outra vítima aqui. Beleza, outra vítima aí. Não tá aqui não, mano. Eu acho que tem mais uma vítima. Tem mais uma. Deixa eu ver. Tá, não. Aqui é pra poder usar aquele... Aquele guindastezinho lá, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tô abrindo as laterais do caminhão aqui. Deixa eu procurar, mano. Vamos lá, ó. É... Ó, o preguiçosão tá parado aí. Claro, porque tem que dar o comando pra ele, né, fi? Pera aí. Pera aí, vou ajudar assim, ó. Vai lá, fi. Vai lá, ó. Quer ver, ó. Você pegou a outra vítima? Já levei, mas tem mais uma. Tem mais uma. Ela tá no... Na cozinha, ó. É, tem mais uma. Pera aí que eu vou dar uma ajuda pra esse rapazinho aqui, fi. Porque senão ele não vai ajudar a nós nunca. Quebrando as janelas aqui. Falta essa. Já vou dar um lookzão na casa aqui. Se eu achar a vítima, eu já leve ela pra lá, ó. Tenta entender que tem que dar o extintor na mão de incêndio do rapazinho, beleza? Ele não... Ah, o cara não sabe pegar, pelo amor de Deus. Pera aí, deixa eu... Olha lá, fi, faz o favor pra nós. Apaga o incêndio lá. Olha lá. Ah, beleza. A pessoa... Quebra a janela. Ô, Tufi. Machine. A pessoa tá de boa assim, em pé aqui, tá ligado? Meu Deus, fi. Vamos lá, fi. Apaga o fogo pra nós, por gentileza, rapaz. Vem comigo, ó. Me segue. Follow me. Vem, rapaz. Aê. Ele tá me seguindo, machinho. Tá dando certo, ó. Aê, fi. O outro... O que? Ele entrou no meio do fogo? Eu dei o comando pra ele. Eu dei o extintor de incêndio pra ele. Dei o comando. Ele pulou a janela pegando o fogo lá. Deus, mano. O cara é suicida, mano. O bicho pulou a janela lá. Pera aí, ó. Deixa eu pegar o... Fica aqui agora. Fica aqui. Você tá seguro, ó. Beleza. Tem que ajudar a apagar o fogo lá. Ô, fi. Você evol... Ó lá, ó lá. Ó lá. Beleza. Mano, você acredita que até agora eu não achei a cabeça da mangueira pra poder colocar outra aqui? Não, eu acho que sumiu, fi. Deve ter bugado. Eu acho que é... Aqui, achei, achei, achei. Tá aqui atrás, mano. Precisa apagar aqui a da entrada. Precisa apagar essa da... Sabia que tava aqui, ó. Ó, vou dropar essa cabeça aqui. Dá pro Gervanço que ele vai apagar o fogo. Faz esse favor. Eu só vou conectar a cabeça aqui, ó. Ó, Gervanço. Vem aqui, fi. Pera aí, macho. Não chama ele não, fi. Pega esse. Ô, meu Deus. Fica quieto, rapaz. Fica quieto, rapaz. Ó, pega essa cabeça. Aí. Vai lá. Agora vai apagar o incêndio, ó. Pronto. Lá tá indo ele. Pera aí, eu vou dar o comando pra ele aqui dentro, ó. Relaxa. O outro tá apagando lá. Eu acho. Aí. Vai lá, rapaz. Meu Deus, meu Deus. Não, fi. Não, fi. Não. Mas que coisa. Para aí, fi. Mas por que que você deu o comando pra ele voltar, cavalo? Pera aí, eu vou lá apagar isso aqui, fi. Porque ele não vai lá, não. Aí, ó. Eu que tô indo lá apagar porque ele não vai nunca, fi. Então vai apagando aí que eu vou procurar o... Vamos lá. Porque tá difícil, fi. Aí. Comecei a apagar aqui e já era. Tá dando certo? Tá. Eu vou procurar o negócio elétrico lá, mano. O outro tá ajudando a apagar. Eu vou procurar o negócio elétrico lá, o... Pra poder desativar. Dele. Calma aí. Tá. Aqui não tem nada. Tá falando que tem uma vítima na cozinha, só que eu já ajudei ela, mano. É porque eu acho que ficou travado lá, aquela da cozinha. Eu acho que bugou, né, ó. Eu vou tentar caçar aqui a... Nossa, fi. A paradinha pra poder desativar a energia, ó. Você pode ver o que o outro rapazinho tá fazendo, por gentileza, que parece que ele não... Aê, ó. Não, ele tá apagando. Ele tá trabalhando aqui, eu tô vendo, ó. Tá na humildade aqui. Ele é. Porque o outro tá lá na preguiça, né? Aquele outro lá, mano. Eu acho que tem que dar o extintor na mão dele e mandar ele apagar alguma coisa. Mas eu fiz isso, ele não fez nada, ele ficou parado. Ó, o bom é que dá pra apagar aqui com o extintor também. Até melhor, machine, ó. Eu tô conseguindo apagar bastante aqui, véi. Eu tô querendo apagar esse do teto aqui, ó. Mas tá difícil. Aqui, deixa eu abrir a janela pra dar aquela ventilada, ó. Senão a gente não vai apagar nunca. Aí, ó. Meu Deus. Desce do teto. Abre essa. Aí, tá dando certo, ó. Só fica esperto com a vida aí, mano. E pra não acabar a água também, ó. Não, mas tá ligado no hidrante. Tá. É que é o meu aqui, provavelmente, ó. O meu extintor já era, mano. Vou ter que pegar outro lá. Ó lá, dá um comando pro Gervanço lá. Vai lá, vai lá. Eu vou dar um extintor na mão dele e vou mandar ele apagar, véi. Que bicho preguiçoso, viu, mano. Que tá difícil, fi. Vai, deixa aí, ó. É, o cara lá não quer apagar, não. Vem comigo, rapaz. Pera aí, pera aí. Vem. Olha isso, galera. O cara não quer apagar, não quer ajudar a apagar o fogo aí. Pelo amor de Deus. O outro aqui tá trabalhando desde que ele foi lá pra cima. Aí, ó lá, ele entrou no meio do fogo agora, machine. Tomou coragem, fi. Ah, mas ele fez isso antes. Quer ver que ele vai sair, fi? Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Tô pegando fogo. Vamos, fi. Ô, machine, salva a vida dele aí, mano. Mas ele tá lá parado, fi. Não posso fazer nada. Ó, a parte elétrica já tá desativada pelo jeito, mano. Beleza, ele não... Deixa eu ver se essa casa... Nossa, mas essa casa aqui é... É porque a gente demorou muito pra tomar uma decisão aqui, ó. Eu só sei que eu tô no meio do fogo aqui, eu não tô nem aí, mano. Tudo bem que numa situação real não seria desse jeito, né, galera? Mas... Olha lá, o outro rapazinho tá ajudando porque o outro foi lá pra rua de novo. Eu tô apagando aqui. Nossa, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Pera aí, fi, eu vou... Pera aí. O que que ele foi fazer? O que que ele tá querendo fazer lá? Pera aí, fi. Tô fazendo bobagem, ó. Tô fazendo bobagem. Ele tá... Eu não sei o que que ele tá fazendo. Eu vou... Eu sou... Ah, tu acredita que ele buscou mangueira sozinho agora? Meu Deus. Ele foi lá sozinho agora buscar. Do nada, né, que decidiu trabalhar. Do nada. Vai lá, fi, vai lá, ajuda nós aí que a gente tá precisando de muito, fi, por favor. Que pá, tem que apagar, fi. Eu vou ter que ligar no hidrante lá, a mangueira. Tem outra mangueira pra ligar no hidrante. Deixa eu ver se tem do outro lado da rua. Acabou as vagas nesse caminhão aqui, galera. Aqui, liga no hidrante. Aê. Agora liga desse lado aqui, ó. Tem que pegar a ponta ali, mano. Oxi. Liga no caminhão agora, ó. Oxi, a mangueira não tem mais metragem aqui. Vamos ver se deu certo. Aê, tô chegando, fi. Eu não consigo ir mais pra dentro lá. Porque não tem metragem. Eu tô apagando aqui por fora mesmo, ó. Tô apagando pela janela. Tá os dois trabalhando lá agora. Ah, ainda bem, mano. Até que enfim, né, mano. O cara mó loucão lá, esqueceu do treinamento, já pulou a janela ali, pulou no meio do fogo mesmo, ó. Ah, ele pulou duas aí no meio do fogo. Aí tá dando aqui, machine. Aê, ó. Aê, mano. Tá os quatro agora apagando, ó. É que o fogo alastrou pra cima ali, aí vai ter que apagar, ó. Olha isso. A mangueira fica largando sozinha. Não quebrei nada aqui, não. Eu sei que tá quebrando com a água. Eu vim aqui porque a mangueira já era. Taca na janela ali que vai quebrar, tu vê. Olha. Abre aí. Agora me quebrou. Beleza. Eu vou pular. Ah, beleza. O fogo tá se espalhando por lugares que a gente já apagou, ó. Tenta entender que os dois... Ó lá. Ó. Tá os dois ali dentro. Apagando. Os três aqui eu tô apagando junto, ó. Porque a mangueira ali não... Ela tá saindo ali. Encafe. Rapaz, mas que incêndio difícil é esse? A vítima aqui no... A vítima aí é safe. Eu coloquei ela no... Na frente aí da ambulância. Sim, mas diz que tá na cozinha ainda. Tem uma na cozinha. Ah, se tiver já morreu, mano. Cadê a cozinha? Aqui é um quarto. Então esse cara aí que eu peguei, ele tava na cozinha, mano. Nossa, mas o fogo não acaba nunca. Tá, se alastrando, velho. Precisa de mais um aqui. Beleza. Tenta entender que a mangueira não chega mais aí. Ele pega a mangueira do cara. Ah, eles... Eles tão apagando certo aqui. Tentar apagar aqui de fora. Peraí que eu tô tentando juntar mais uma mangueira aqui. Mano, ó, pelo que eu vi, eu acho que eu salvei a pessoa que tava na cozinha, mano. Eu peguei a pessoa na cozinha. Sim, mas por que que ele tá... Ele tá sinalizando como vítima ainda lá, né? Se tiver, eu acho que já morreu. Era isso. Não é em cima. Não tem nada em cima, não. Então, eu tenho uma vasculhada, mas, mano, foi meia boca, velho. Eu vim aqui em cima de novo. Aí, ó, completaram. Nossa, foi difícil, hein, mano? Ó, a gente tem que treinar melhor esses caras aqui, machinho. Não tá dando certo, não, mano. Não, porque o cara ficou pulando dentro do fogo. Ó lá, ó. Procurar e resgatar. Era esse cara aqui, mano, ó. Ele tá seguro. É, eu tentei fazer isso uma várias vezes, sim. Então, deve ter bugado. Deve ter bugado, mano. Mas é isso, galera. Deu tudo certo, mano. Beleza, então, enfim, é... Vamos voltar pra casa aí, machinho, agora que a gente merece um descanso. Fih, depois dessa daí, eu tava do mínimo, mas eu vou acordar. Beleza. Hihihi. 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 Hihihi.